Essa bola vai rolar, mundo é profete verde, quando a bola chega lá, o coração fica na rede, na rede, na rede, olá, olá. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Obrigado por assistir.